Quando cai, minha gente, um botão de uma blusa sua, no meu caso acontece sempre, viu? Ou quando a roupa tá um pouquinho folgada, a gente faz aquele ajuste, ou quando começa a desfiar ou rasgar alguma roupa, um acessório seu. Vocês resolvem por conta própria ou mandam arrumar na costureira. Olha ela! Eu, assim como muitas outras pessoas, sabe? Também dá um jeitinho em casa, né? Senta ali, tem um kit costura, inclusive na minha bolsa sempre tem um kitzinho. Vamos agradecer a Sarinha, que a Sarinha deu pra gente um kit costura. Eu sempre carrego na bolsa. Mas a cantora Simone, a ex-dupla de Simaria, que a gente comentou ontem sobre a trajetória das duas, a Simone mostrou nas redes sociais que é bem gente como a gente. E também utiliza ali, ó, o kitzinho dela costura, entendeu? E ela contou, inclusive, que precisou fazer isso, minha gente, usar o kit costurado ali em casa. Ela contou, inclusive, que comprou uma bolsa de uma gripe famosa lá nos Estados Unidos. Mas pouco tempo depois, o acessório rasgou. Olha o que aconteceu, até com, né, jeito como a gente mesmo. Aí, como ela não conseguiu trocar na loja, a própria Simone decidiu fazer o tal remendo. E olha só como é que ficou o remendo. Será que deu certo? Vamos ver. Presta atenção. Tô aqui arrumando as minhas bolsas, né? Aí, essa bolsinha aqui, ó. Essa. Eu comprei ela no outlet. Aí, ela desfiou esse negocinho aqui, ó. Aí, eu levei lá. Aí, por conta do tempo que já havia passado, que eu havia comprado, acho que um ano. Aí, eles não aceitaram trocar. Aí, como é que eu faço pra dar um troco nessa vida? Porque eu não vou jogar uma bolsa dessa, que custou um dinheirinho fora, né, gente? A gente quer usar mais um pouquinho. Como é que a gente faz? Eu acho que caguei. Coloquei uma cola de bijutera e... Não emprestar não prestou. Mas, eu tentei. Vou deixar que saia que eu não tô vendo que vai dar. Ô, minha gente. Ô, Simone, mulher. Tu foi botar uma cola branca também, até eu, que sou desastrada, que sou lenta, que, às vezes, não entendo fazer as coisas assim, uns remendos. Quem faz pra mim é até meu tio. Não, Simone. Tu colocava aí uma agulhazinha aí, apontando, né? Fazer um pontinho, escondia. Meu Deus, tu sabe nem fazer as coisas em casa, Simone. Pelo amor de Deus. Mas, ela mostrou que a gente, como a gente, né? Foi no outlet, que é mais barato, que ela é dessas. Eu também sou. Vou garipar os preços, minha gente. Ah, tem que ir, sim. Ver promoção, meu amor. Vai no Jacintinho, vai no centro e vê promoção, exatamente. Vai lá, vê garipando. Ah, mudou de coleção, vai lá, porque vai estar mais barato. Aí, se acontecer alguma coisa, você vai em casa mesmo e costura. O que é que tem? A gente tem que usar a nossa criatividade.